O projeto da trilha ecológica Chico Mendes se insere no nosso projeto de reflorestamento. Dentro da usina nós temos várias plantas que foram colocadas às margens do rio Guandu. Então, com o objetivo da gente reviver as ideias de Chico Mendes com relação à consciência ambiental e mostrar para as crianças e alunos das escolas públicas de seropédica a importância de preservar a natureza, nós criamos uma trilha ecológica que são uns 300 metros e essa trilha foi inaugurada com os filhos do Chico Mendes. Então, nessa trilha é quase como se fosse um jardim botânico. Você vai andando pela trilha e cada árvore tem o nome científico e o nome popular daquela árvore. E o jovem de seropédica ou qualquer visitante que venha à usina, ele passeia por essa trilha, vai não apenas tomando conhecimento daquelas árvores, mas vai lembrando das ideias de Chico Mendes, da importância da consciência ambiental. Nós fizemos, inclusive, um mirante na beira do rio Guandu. Então, deve ser talvez o único mirante que tem no rio Guandu. Ali é um mirante que a gente faz reuniões, às vezes pequenos coquetéis a gente faz nesse mirante. Então, não só a recuperação e manutenção das ideias de Chico Mendes, também serve para mostrar o trabalho de reflorestamento que nós temos dentro da usina. O que é que nós temos dentro da usina, O que é que nós temos dentro da usina, O que é que nós temos dentro da usina, A CIDADE NO BRASIL